os amigos exploradores belezinha acompanha nosso canal amigos do lobo alfa olha estamos aqui no lugar top tá que nós contamos pela estrada né roger isso encontramos já entramos aqui tá já estamos depois daquela casinha amarela ali no fundo só que aqui já estamos em um lugar bem interessante aqui ó para ver que o fundo tem uma casa a gente vai tentar mostrar para vocês tudo isso não é mostrar esses lugares vão tentar mostrar né se ninguém expulsar a gente daqui não é isso mas eu vou mostrar assim já na verdade já estamos mostrando para vocês se eu quiser vai dar tudo certo e a gente vamos embora lá né conteúdo para vocês sempre é vocês querem então a gente está trazendo conteúdo novo para vocês eu também quero deixar um abraço para o meu amigo lá do paraná o rodrigo rodrigo alto do canal do youtube também ele faz a mesma mesmo trabalho que a gente faz mas só que ele grava sozinho lá viu né ele grava sozinho é né quero deixar um abraço para você rodrigo um abração para você aí olha um abraço também aqui do meu amigo aqui certo já que deixando abraço para o youtube vou deixar um abraço para um camarada tá ele faz exploração sozinho o cara é corajoso e não mostra o rosto dele tá adriano adriano gt obrigado por você ter participado comentado nossos vídeos lá do exploradores de acarii tá dos parceiros está comentando adriano que a gente vai gravar junto em qualquer dia marca um lugar para a gente ir na sua região você vem aqui na nossa região a gente vai gravar junto tá bom é muito legal os vídeos do adriano gt é muito legal e ele sozinho roger igual a gente é bem louco quem faz exploração não é normal não é normal não é normal e vamos deixar um abraço também aí para os dois aí o canal do canfra ah o rafael canfra tiago do canal canfra nosso parceiro arquivo sombrio joão e jc investigação isso valei isso e embora eu for não é bom é bom é e aí e aí e aí o nós vamos lá em cima, né Rogério? nós vamos lá em cima isso, a gente vamos lá em cima, pessoal a gente vamos fazer lá a gravação a gente não sabe que a gente pode deparar lá, tá? e a gente vamos vir de lá pra cá e fazer aquela casinha ali, ó e vamos fazer aquela casa amarela ali e vamos fechar na saída ali o nosso encerramento, beleza? vamos lá ó, tá bem acessível isso aqui é olha aí é grande ali é grande e olha, pessoal exploração de jacareí exploratório de jacareí nós estamos aí, tá bom? nós vamos ver o canal de racha lá é difícil fazer isso que a gente tá fazendo então você tem que dar um valor pra gente, né? então precisa curtir e já deixar o like agora, né Rogério? é difícil, né André? porque a gente arrisca nossas vidas entrando em lugar assim, né? né? tá certo que não tem ninguém é um lugar acessível a gente tá entrando a gente não tá mexendo nada de ninguém já penso a gente só vai ter um vidro só pra mostrar pra trazer aqui na na região aqui de jacareí pra trazer pra explorar pra pessoal que mora na região ver, né? aí os exploradores de jacareí quem sabe a gente volta aqui à noite, né? não sei quem sabe, né? quem sabe, né? quem sabe, quem sabe? quem sabe que você chegar sem likes? se chegar sem likes, ó a gente volta à noite aí pra mostrar pra vocês bora lá tem uma casa ali, cara é uma casa mesmo, Rogério ali, ó ali, ó tem uma casinha depois nós vamos lá e eu vou comentar pra você o que que é aqui lá eita casa de força? não não é não? canil de cachorro ah, canil ó, aqui é grave, hein? vamos aqui primeiro? vamos olha que bonito o visual, né, cara? ó, André, se você tivesse o dinheiro você comprava isso aqui? ah, sim, aqui sim você vem em casa sim, com certeza uma casinha amarelada depois a gente vai encerrar ali olha isso, cara o que que é isso, Rogério? isso aqui chama um contorno, né, de um produto, né? produto químico, será? produto químico, é é da fábrica aí, né? aqui eles armazenam isso, isso, né? nós chamamos isso aí de tornéu ah tornéu pra pra transportar aço coisa química olha isso para uma moto lá? não vamos lá, então acho que a gente não pode demorar muito não, Rogério vou fazer e o que que é isso aí no chão, hein? isso aqui é uma uma coisa de de válvula, de hidra, né? de válvula tornéu tudo jogado, né? sabe o que é isso aqui que eu já falei? eu já faço um licença licença banheirinho? banheirinho aqui, ó tem uma pistola aí, né? aqui o aquele espelho de parede nós vamos lá tudo pra lá e também tem aqui, ó ó a gente tem um pinga a toalha ah, é, cara a gente tem uma toalha vai lá, Rogério aqui, ó tanque uma piazinha, né? aqui é um tanque uma pia, né? aqui é um galpão um galpão grande ah, é verdade, é pegando esse parâmetro aqui, ó aqui é um galpão grande dá pra ver que é um galpão na verdade e aqui é um outro ponto será um quarto? um quarto escritório tem cocô aí, ó tem a vaca a vaca fica aqui, né? a gente deixaram a lâmpada não levaram? não aqui, ó não levaram aqui aqui nós vamos entrar na casa então vamos entrar na casa aqui entra por lá e entra por trás vamos dar um passar o pano por fora, né? pra gente entra peraí boa Rogério do Facão peraí, Rogério ok, deixa eu ver com o clico celular bota a merda pra entrar ô, Glória aqui, ó olha isso tem o garanho, ó a viúva negra aqui, ó eita olha aqui no banheirinho já, né? aqui, ó você deixou, você pegou sua lanterna, Rogério? quer a minha? não, não tá lá em casa, tá claro aqui tá claro? tá aqui, ó você viu? deixa eu clarear você aqui na câmera aqui, ó aí o chão aqui olha lá, ah, deixou ficou pra trás, ó ficou pra trás ficou pra trás ó, tá que bonito aqui, ó ó, o golfinho novo, né? novo registro aqui do chuveiro, né? acabamento novo, cara aqui talvez, né? seria o banheiro de algum funcionário que lá vai depois ir embora é aqui, ó aqui o tanquinho aqui novo também, não é velho já vamos entrar? vamos, vamos entrar já estamos aqui, né? ó, mexeram aqui na parte de energia aqui, já arrombaram aqui o outro pino as vacas estão fazendo a festa aqui, hein? aqui, quem quiser ó, esteiro pra cantar, né? aqui, ó aqui tá lembrando? ah, de novo, né? olha lá toda a casinha tem, né? outro aqui esse aqui tudo com certeza pra pôr um negócio d'água filtro, né? é, uma pistola de horas pra colocar um stank é olha lá, um negócio aqui um um colo, olha um colo uma casinha bonita, cara também é uma com certeza tem que ser um quarto é grande e essa casa aqui tá a restauração essa tá fácil, né? tá fácil, né? essa tá pra restaurar tudo pra morar ó, aqui ó mais dois quartos ou uma sala e um quarto não, não é uma sala e a varanda isso, aqui ó a varanda a varanda caramba aqui no nosso rosto no nosso rosto a brisa olha cara aí vou ó lá fazer uma foto lá parceiro peraí aqui atrás a janela final da casa a casa não tá muito ruim não ali, a cerca termina ali ó vai até ali ali tem a estrutura de uma casa a terra, a terra dessa chácara aqui ó é lá na casa de vidro daquela terra lá tá vendo? daquela ceja pra cá pega tudo lá em cima lá isso aqui tudo é da chácara aqui ó olha que bonito aqui em cima aqui ó ó isso aqui isso aqui é um isso aqui é um pinheiro deve ser aquele pinhão né isso, isso é uma alcária né que tem muito em Campo Jordão isso e a pessoa que morava aqui né eu acho que tinha criação de pósseis ah é será? é vamos lá ver vamos lá ver o que é aquilo ali vamos pegar esse dinheiro lá ah vamos aqui depois a gente vai ali estão aqui já aqui é um fomuzinho de cachorro ah é mesmo é mesmo é verdade pra eles tomarem conta do terreno né olha lá ele não era cachorro pequenão ah não mesmo tá tendo esse tamanho aqui era pitbull, rottweiler, pastor da mão ó uma série de moradia pregado isso aqui pessoal isso aqui esse quadrado era um um canil de cachorro pra ele descansar beber água é tratado aqui fica preso né um período né e durante a noite soltava ele pra fazenda pra rodar a fazenda pra ninguém entrar na fazenda olha isso olha isso olha tem as telhas lá ali em cima né por que tiraram as telhas e colocaram ele no meio do caminho olha lá é olha lá estranho né mas eu gostei desse kit aqui dá pra formar esse kit hein dá cara só comprar só comprar pra você ter uma ideia pra roçar esse passo todinho aqui ó não é difícil só comprar gasolina com uma roçadeira você limpa isso aqui tudo compra um gadinho um cavalinho o senhor tá aí reforma ali ó pronto dá até pra pôr a sogra ali pra morar ali hahaha o que? ah é mesmo eu pensei que era uma casa não olha a chiqueira aqui desse ah chiqueirinho né chiqueirinho chiqueirão né chiqueirão colocar ração ó desrodava aí aqui é uma chácara meio chácara meio fazenda ó aqui eu não tenho horta mas se eu tivesse horta eu ia levar um pouco de circo no salão olha lá que tem né eu vou formar uma horta no cavinho e outra a gente vai tá saindo bastante né aí vai ter que pegar é olha aí tem que ter uma cuidado com cascavel morto eu já achei um monte ó vive ainda não ó lá pochinho deles aí aqui tinha porco hein e eles não tavam por cima não pra você ver nem coberto tinha só não entendeu aqui ó sabe que esse corredor é onde o funcionário tinha que entrar pra poder entrar pra tratar deles né e tinha portão aqui ó tinha portão pra eles tinha mesmo olha lá tinha portão ó e outro e não tá difícil quem morar aqui dá pra restaurar e criar aqui ainda caramba rogerão vamos por aqui vamos por aí mesmo vamos situação explorador situação então vamos pra lá vamos na casinha vamos na casinha embora lá você vai entrar pra quem vê que chega é lá ó legal ó a paisagem né cara a paisagem bonita né aí você vai falar pra mim assim fala assim ó olha a casa tem quarto e banheiro tem cozinha tem tudo mas cadê a lavandeireira cadê cadê Rogério tá atrás de mim aqui cadê dentro da casa né cara dentro da casa que é um ambiente que tem pra lavar roupa né igual de apartamento né apartamento é assim e o negócio é tão novo é novo mesmo que não foi passado o fio não mesmo foi feita as caixinhas entendeu é verdade Rogério então com certeza porque porque estava e ia passar o fio novo não passou porque o dono talvez né se foi ou tá vivo ou se interessou de vender tá vendo só aqui mais uma casa bonita né abandonada olha aqui ó aqui se a pessoa quiser fazer uma uma cobertura uma varanda ou jogar uma churrasqueira aqui né tem outra hein se eu vir mais uma coisa bonita e interessante eu vou pôr no corredor da minha casa o que vem pra cá cadê vem pra cá e olha pra cima da porta pra cima da porta olha que bonito cara olha isso aí legal mesmo hein é bonito cara tá vendo essa luminária e é isso que nós temos hoje pra mostrar pra vocês a exploração nossa conclui Rogerão conclui conclui ó eu quero fazer o meu fechamento aqui né quero agradecer a todos do canal aí um abraço forte pra todos um abraço aí pro canal do Canfra um abraço pra vocês aí é Thiago é Rafael né isso um abraço um abraço pra você aí João aí do Aquilo Sombrinho um abraço do Juarez e investigação do Jota Cruz e também o André que está aqui comigo é nóis eu quero agradecer a vocês a todos aí ó Lobo Office de investigação e exploração clica lá deixa o sininho dá um like pra nós aí e tchau bora explorar bora explorar pode falar bora tem outra é exploradores de jacarei sim pode esquecer vai lá no exploradores jacarei que vocês vão ver conteúdo bom lá partiu tchau tchau